E hoje na Orla da Talaia tem o Sermão do Monte 2018 realizado pela Igreja do Evangelho Quadrangular de Sergipe. A programação tem shows e a encenação da Paixão de Cristo. O repórter Cláudio Rocha está lá e vai trazer as informações pra gente. Olá Cláudio, boa noite. Tá conseguindo me ouvir Cláudio? Que eu sei que o som aí tá bastante alto, né? É verdade Sara, boa noite pra você, boa noite a todos. Um som alto, uma festa bonita aqui na Praça de Eventos da Orla da Talaia. Já tivemos apresentações de grupos de dança e nesse momento o palco principal que se apresenta é o cantor Lucas Abreu. Aqui na Praça de Eventos, milhares de pessoas prestigiando mais uma edição do Sermão do Monte. Aqui comigo o pastor Zoar Açoeiro vai conversar com a gente. Pastor, uma festa bonita já há 21 anos. Boa noite. 21 anos do Sermão do Monte. Nós estamos celebrando o Cristo ressuscitado. Essa festa é pra um Jesus vivo. Aquele que traz alegria, aquele que nos salvou. Esse povo que está aqui tá celebrando isso. O Jesus Cristo que veio, morreu, mas ressuscitou. A festa é pra ele. E esse povo alegre, animado de Aracaju, tá nos dando essa alegria. Imagina pro Senhor Jesus. O significado da encenação. Então, daqui a pouco vai acontecer a peça. E a peça da paixão de Cristo traz essa mensagem salvadora. Do Jesus Cristo que sofreu, mas sofreu em nosso lugar. E ele sofreu pra nos trazer a salvação. Daqui a pouquinho nós vamos ter a peça, a paixão de Cristo, desse Jesus vitorioso. Muito obrigado, pastor. Um bom evento. Então, segue aqui a apresentação do pastor Lucas Abreu. Daqui a pouquinho, a encenação da morte e ressurreição de Cristo. Tá com você, Sara.